A Parada Obrigatória do Clemson O Guará não pode ver caldo de cana, vai em cima A Parada Obrigatória do Clemson Clávis Cadê, cadê, como é o negócio aí? Outra mordida não é? Outra mordida Como foi, cadê? Cadê? Ele correu lá Ele está escondendo, ele correu Diga aí, díga, 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 mãe Ele está correndo Eu gosto de bola Já vou fazer o carro assim A Parada Obrigatória A Parada Obrigatória O Caldo de Cana do, como é o seu nome? Do Júlio Do Júlio Está lá no Youtube, viu seu Júlio Bota lá em Guarás Canavieiro Guarás Canavieiro Está lá Eu vou fazer o outro outro, vamos chegar lá Obrigado A Parada A Parada A Parada A Parada A Parada A Parada A Parada